Pé de chinelo no pé, de bermuda rasgada Uné na cabeça, camisa suada Um mole de pinga pra esquecer da mágoa E a solidão que pouco a pouco mata Pobre preto operário nunca foi ladrão Bora num barraco, constrói mansão Pari ovo frito, um arroz com feijão Conversa com Deus à luz do lampião Me sinto tão pequeno, me guarde na palma da arra Sua mão, ó Deus Num livro que escreveu Diz que nunca abandona nenhum filho seu Minha fé é gigante Vou sempre adiante e sem timidez Sigo suas palavras Num livro sagrado, Salmo 23 Quem nunca sonhou em ser Um artista de TV Jogar futebol num domingo de sol Pra todo mundo ver Mas somar e dividir É tudo que o pobre tem Tá na correria no seu dia a dia Pra ter um bebê